Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano, professor de inglês aqui do canal Educação, seu English Teacher. Galerinha, tudo tranquilo e favorável? Todo mundo preparado para o encontro de hoje? Gente, no encontro de hoje, nós vamos falar sobre pronomes. O que são esses pronomes? Para que eles servem? E, é claro, vamos definir um pouquinho melhor que tipos de pronomes são esses e por que a gente os utiliza daquela forma. Gente, nós utilizamos pronomes o tempo todo. E, é claro, hoje nós vamos identificar esses pronomes que a gente usa, como que a gente usa, por que que a gente os usa. Ok? Então, vem comigo. Nosso encontro está só começando. Sejam todos muito bem-vindos. Nossos alunos que nos acompanham agora, presencialmente, digo, sincronamente, ao mesmo tempo em que a aula está acontecendo. E também aquele abraço para quem nos acompanha de maneira assíncrona, que vai estudar em horários alternativos, seja de manhã, seja na madrugada, seja... Não sei, mas que nos assiste. Sejam todos muito bem-vindos. Tenha certeza. Sua participação, sua colaboração, ela é importantíssima. Aquele salve ao pessoal de Pajeú do Piauí. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, é óbvio que a gente valoriza quem nos encontra, quem está aqui junto com a gente, quem está fora, quem assiste a aula depois. Mas, é claro, né, gente? A aula que está acontecendo agora, quem está aqui juntinho com a gente, é que faz a festa acontecer, né, gente? É que faz o nosso encontro ser cada vez mais rico, cada vez mais interessante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nosso encontro está começando. Vamos que vamos? Olha só. Pro encontro de hoje, como eu já dei uma palinha, eu sou o professor Adriano, você já me conhece, né? Nós temos nosso encontro marcado todas as segundas-feiras, nossos dois últimos horários. Nossa aula de inglês é o nosso carro-chefe, que é o nosso encontro semanal de inglês. E aí, gente, vamos tratar hoje de pronomes. Para ser mais exato, vamos tratar de pronomes pessoais e também de possessivos. Professor, são pronomes possessivos ou são adjetivos possessivos? Em inglês, são duas coisas diferentes. Então, é importantíssimo que você esteja ligado na diferença entre os dois. Os pronomes possessivos vão ser um pouquinho mais complexos. Então, na aula de hoje, nós não vamos entrar nesse conteúdo. No encontro de hoje, a gente vai tratar mais propriamente dos adjetivos possessivos. Como o próprio nome já nos diz, eles nos marcam posse. Aquilo que você possui, aquilo que você tem. Tudo bem, gente? É isso aí. Vamos que vamos para a gente começar nosso encontro de hoje. Lá em cima, muita animação, muita energia. Galerinha, no encontro de hoje, nosso roteirinho é esse daqui. Vamos, então, trabalhar com o estudo dos pronomes. E vamos fazer interpretação textual. Galera, é importante. Fique ligado. Sempre importantíssimo fazer nossas interpretações de texto. Não é isso, galera? Sem as interpretações, pessoal, nossas aulas não ficam com o mesmo conteúdo. Não é mesmo? Já que a interpretação de texto é o que nos move na nossa aprendizagem. E também, let's practice. Vamos praticar. Aqui nesse espaço de roteiro, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho para vocês sobre o que são esses pronomes. Galerinha, pronome é aquele que está juntinho do nome. Professor, e quais são os nomes? Gente, principal categoria de nome é o substantivo. Tudo bem? Principal categoria de nome é o substantivo. Professor, eu não lembro o que é o substantivo. O substantivo, gente, é aquela palavrinha que serve para designar, para nomear alguma coisa. Para você ter uma palavra cadeira. É o substantivo? É. Por quê? Porque ela está dando nome àquilo dali. A palavra computador é, com certeza, é um substantivo. Está dando nome. Está nomeando aquele ser, aquele objeto, aquele instrumento. Professor, os substantivos também podem ser abstratos? Você pode pensar em sonho, em devaneio, em emoções, outras, felicidade, verdade, alegria, tristeza. Todos esses, pessoal, vocês entendem como substantivos. Isto é, palavras que dão nomes às coisas. Tudo bem? E o pronome, pessoal, ele vai servir de quê? Ele vai servir de apoio. Como assim apoio, professor? Ele vai servir de apoio para o substantivo? Principalmente substituindo ele. Como assim substituindo, professor? Pois é, gente. Na língua, quando a gente está falando, quando a gente está escrevendo, para que nós não precisemos repetir o tempo todo, você pode simplesmente substituir aquela palavra, aquele substantivo, por uma outra palavra, que a gente vai chamar de pronome. Tudo bem? Então, de novo, qual é a função principal de um pronome? Minha função principal de um pronome é substituir os nomes, é substituir os substantivos. Lembrando que os substantivos são aquilo que dá nome. Palavras que dão nomes, que designam coisas, objetos, sentimentos, lugares, pessoas. Tudo isso, gente, é substantivo. Ok, galerinha? Maravilha. Então, vamos que vamos, que nosso encontro está com tudo. Estamos começando. Aqui foi só o aquecimento. Qual é a habilidade que nós desejamos desenvolver no encontro de hoje? Para o encontro de hoje, a habilidade será a habilidade de número 23. Esta é a habilidade de empregar de forma inteligível. Professor, o que é inteligível? Vem de intelecto pessoal, de compreensão, de entendimento. Então, de maneira que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam, utilizar, então, os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Observa só. I, you, he, she, it, we, and they. Esses são os pronomes. A gente vai ver cada um deles. Não se preocupe. Nós vamos ver cada um deles com calma. E observar também, olha só, os adjetivos possessivos. Aqueles que expressam posse. Aquilo que expressa posse. Quais são eles, professor? So, my, your, his, her, its, our e their. Esses são os adjetivos possessivos, ok? E eles são usados, gente, para referir-se a objetos e de sua propriedade, já que são possessivos. E propriedades alheias, propriedades dos outros. Então, galerinha, é isso aí. Esse é o nosso foco de hoje. Essa é a habilidade em foco do encontro de hoje. Belezinha? Podemos, então, falar de pronomes pessoais e de adjetivos possessivos. Vamos que vamos. Check a closer look. Dá uma olhadinha mais de perto. Olha só. Vamos começar pelos tipos, tipos de pronomes. Galera, na língua inglesa, a gente tem várias possibilidades de tipo de pronome diferente. Como assim, hein, professor? Pessoal, a gente pode ter pronomes neutros. Podemos ter pronomes demonstrativos. Podemos ter pronome sujeito, pronome objeto, pronome possessivo. Podemos ter... São muitas as possibilidades. Então, é melhor que a gente foque para que fique claro um por vez. Tudo bem? Para o encontro de hoje, a gente pode começar assim, falando dos pronomes sujeito e objeto. Tudo bem? Vamos por partes. Somos de cada um deles. Olha só. O primeiro deles é o I. Esse daqui, olha só, é a primeira pessoa do singular. Sou eu. I. Consequentemente, esse é o sujeito. E o objeto é o me. Professor, mas como é que vira objeto? Não estou entendendo isso, não. Gente, é pessoa ou é objeto? Como é isso? Está misturado. É pessoal? É de pessoa? E aí está virando objeto? Pois é, gente. Esses pronomes aqui, eles são personal pronouns. São pronomes pessoais. Ok? São pronomes pessoais. Ok? Pronomes pessoais. Ou seja, que se referem a pessoas. Ok? Dá uma olhadinha então. Gente, se na tua frase você tiver assim, ó. A estrutura base de uma frase. Sujeito, verbo e objeto. Essa é a estrutura base. Ok? Se você tem, por exemplo, I study English. Olha só. I study English. Vou consertar aqui para vocês não se confundirem depois. Olha só. I study English. Professor, eu consigo perceber o verbo bem no meio, ó. Que é o verbo estudar. Show de bola. Quem estuda é o meu sujeito. E quem é o objeto? O objeto é aquilo que é estudado. Então você consegue perceber que nesse caso aqui, o sujeito sou eu. Professor, e se fosse o contrário? Se a primeira pessoa, esse eu, não fosse o sujeito, mas se fosse o objeto. Se alguém me estudasse. Já teve essa oportunidade de estudar alguém? De ficar observando, de ficar olhando. Vou dizer que ela me observou. Ela me estudou. Se é ela, é a terceira pessoa do singular. E aí, gente, tem um pequeno detalhezinho aqui, ó. Na hora de fazer a terceira do singular. She studies. Tudo bem? Só um detalhe. Não vai nos interferir no que eu quero mostrar. She é ela. Ela é o meu sujeito. Mas agora ela me estudou. Ela me estuda no presente, né? Ela me estuda. Observe, então, que a primeira pessoa do singular agora mudou. Quando a função dela, a primeira pessoa, é sujeito, você usa I. Essa é a primeira pessoa do singular na função de sujeito. Se a primeira pessoa do singular estiver na função de objeto, aí não. Aí agora vai ser me. Tudo bem, gente? She studies me. Essa é a diferença, galera. Entre pronome sujeito e pronome objeto. Ok? O pronome sujeito é aquele que faz a ação. O pronome objeto é aquele que recebe, que sofre a ação do verbo. Tudo bem? Então, galera, dá pra observar. Olha só. A primeira pessoa do singular. Sujeito I, objeto me. E na segunda pessoa, gente? Segunda pessoa, tanto o do singular quanto o segunda pessoa do plural, as duas são a mesma coisa. São you. E tanto serve pra sujeito, quanto serve pra objeto, gente. Então, você vai ter que perceber a posição na frase. Porque a tua frase sempre vai ter essa mesma sequência. Sujeito, verbo, objeto. Então, se você observar, identificar o teu verbo, quem vier antes vai ser sujeito. Quem vier depois vai ser objeto. Não fica mais fácil? Aí é mais tranquilo de você ver, não é isso, gente? Aí é mais tranquilo de você identificar quem é que é sujeito e quem é que é objeto. Ok? Segunda pessoa do singular e do plural. Vamos de primeira pessoa do plural. Olha só. Primeira pessoa do plural. Nós, olha só. We, nós. Mas, quando eu torno objeto, olha só, se transforma em us. Olha só. As. Então, olha só, se eu falo, nós vamos à praia. Nós somos o sujeito. E aí o sujeito somos nós. We. Agora, se eu digo, ele veio nos visitar, quem visita, visita alguém. Então, aí vai ser o objeto. Us. Ok? He visited us. Ok? Transformando, então, a primeira pessoa do plural de sujeito para objeto. Todos esses, mais uma vez, são pronomes pessoais. Ok, gente? Personal pronouns. Show de bola. Professor, e as terceiras pessoas? Falando da primeira do singular, a primeira do plural, segunda do singular, a segunda do plural. Vamos de terceira do plural para a gente finalizar logo o plural. Olha só. Terceira do plural. Esse é o they. Quando transformado em objeto, ele vira them. Professor, ele é terceira pessoa do plural? É. Então, são eles ou elas. Perfeito. Tanto vai fazer se é masculino ou se é feminino. O que importa é que está no plural. Tudo bem, gente? De novo. O que importa é que está no plural. Show de bola? Então, aí nós temos they, them, sujeito, objeto. Tá bom? Então, se eu digo they work a lot. Eles trabalham muito. Work. Olha aí, ó. Eles trabalham duro, trabalham rardo, trabalham demais. They work hard. Esse they é o meu sujeito. Por isso ele está aqui dessa forma. They. Ok, gente? They. Tá bom? Terceira do plural. Quando terceira do plural, sujeito, they. Quando terceira do plural, objeto, them. Já essas últimas três, vem sempre assim o trio parada dura. Esse trio, galera, é de terceira pessoa do singular. Os três são terceira pessoa do singular. O primeiro deles é o he. Ele é o masculino. Esse daqui, terceira pessoa do singular. Masculino é o ele. Então, eu estou me referindo a alguém do sexo masculino. He, sujeito. Him, objeto. Por sua vez, a terceira pessoa do singular. Feminino. Aí, eu já me refiro a she. Ela. Quando tornado objeto, her. Tudo bem? She, her. Quando eu transformo em objeto, her. Beleza? Professor, então, ok. Terceira pessoa do singular pode ser masculino, pode ser feminino. Compreendo isso. Mas sobrou uma. São três? São. São três. Qual é a diferença dos dois primeiros, he e she, para esse terceiro? Para esse it? Pois é, gente. Esse it é o que a gente chama de pronome neutro. Neutro, professor. Como assim neutro? Gente, o pronome neutro é aquele que não é pessoa. Professor, então, se não for gente, se não for pessoa, quer dizer que eu vou usar esse it perfeitamente. Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo para a gente. Agora. Se você pensar em um carro, por exemplo, carro não é pessoa. Carro não é masculino. Carro não é feminino. Ah, professor. Mas aí você colocou para a gente o carro. E o carro é masculino. Pois é, gente. Mas aí é que está a definição do pronome. O pronome neutro é aquele que não é pessoa, que não é gente. Então, quer dizer que se ele não é pessoa, se ele não é gente, você usa it. Se eu estiver me referindo, por exemplo, a alguma comida, eu posso usar o it. Eu digo assim, ó. It is delicious. It is delicious. Isso é delicioso. Eu não sei o que é que é delicioso. Eu substituí pelo it. Mas eu sei que é uma comida. Pode ser um chocolate, pode ser um bolo, pode ser qualquer coisa. Um pudim. Mas é um it. Por quê? Porque não é gente, pessoal. Se não é gente, certamente você pode afirmar que o pronome a ser utilizado é o pronome it. It is delicious. Faltou um s aqui, hein? Delicious. Ok? It is delicious. Beleza, gente? Professor, isso quando for sujeito. E quando for objeto, como é que faz? Quando for objeto, também vai ser it. Olha só, se uma pessoa diz que é delicioso, você pode responder assim, ó. I ate it. Eu comi isso. O bolo é delicioso. Eu comi. Olha aí, ó. Mesmo referente, sendo um sujeito e o outro objeto. Aí, ate it. Ok, gente? Esse it, mais uma vez. Esse it é aquele sujeito pronominal. Sujeito ou objeto? Pronome que nos é entendido como neutro. Com gênero neutro. Pessoal, falar de gênero é um tanto complexo, gente. É um tanto complicado. Por quê? Olha só. A depender da língua que você está falando, a depender do idioma, cada um vai trazer a ideia de masculino, feminino ou neutro que convém. É algo altamente arbitrário. Cada um tem a sua interpretação. Como assim, professor? Explico. Olha só. Em português, a gente tem o mar. Se é mar, é algo masculino na língua portuguesa, porque é o mar. Maravilha. Já em inglês, é the sea. The sea. Esse the é marca de pronome neutro. Galera, o mar não é sujeito, não é pessoa. Se não é pessoa, é neutro. Não tem jeito. É neutro. Já, por exemplo, na língua francesa, nós temos la mer, la mer, mer, mar. E lá é o artigo feminino. Então, quer dizer, professor, que mar em francês é feminino? É. Então, gente, para o mesmo objeto, para a mesma coisa, para o mar, algumas pessoas se referem àquilo como masculino, outras pessoas se referem àquilo como neutro, e outras pessoas se referem àquilo como feminino. Vai depender da língua que você está falando. Vai depender do idioma que você está utilizando. Tudo bem? Então, gente, isso é importantíssimo. Quer ver outro exemplo? O exemplo do carro. Olha só. Em português, carro é masculino. Carro. O carro. Em inglês, the car. Mais uma vez, carro em inglês não é pessoa. Se não é pessoa, é neutro. Não adianta. It. Se é it, é porque é neutro. Não é pessoa. É objeto, é coisa, é animal. Não é pessoa. E em francês, é la voiture. É a. Em feminino. No feminino. É la voiture. Votre. Carro. E no feminino, la. Tudo bem? De novo. Carro. Em português, é masculino. Em inglês, é neutro. E em francês, é feminino. Vai depender, então, do idioma que você está utilizando. Ok, gente? Deu pra perceber o quanto é complexo essa ideia de masculino, feminino e neutro? Pois é. Algumas línguas têm masculino, feminino e algumas têm até o neutro. É importante você perceber isso. Tá bom? Por exemplo, a língua inglesa possui o gênero neutro. Em português, nós temos três palavrinhas que possuem o gênero neutro. São os pronomes também. São os pronomes demonstrativos. Se você fala no masculino, você fala este, esse, aquele. Se você fala no feminino, você fala esta, essa, aquela. Mas, se você fala no neutro, você fala isso, isto e aquilo. Então, nós temos aí um traço de gênero neutro na língua portuguesa. Tá ok, gente? Belezinha? Uma explicaçãozinha, então, sobre gênero. Vamos, então, galera, pra gente dar uma olhadinha, pra gente compreender um pouco melhor, entendendo um pouco melhor, o que é um pronome na língua inglesa. Observe só, os pronomes, como eu já falei pra vocês, são palavras que substituem pra evitar repetição, gente. Geralmente, a substituição é de substantivos, tá bom? Geralmente, é de substantivo. De maneira geral. Pode ser de numeral? Pode, mas na maioria das vezes, é de substantivo. Frequentemente, nós os utilizamos pra evitar a repetição dos substantivos aos quais estes se referem. Então, olha aí, essa é a principal utilidade dos pronomes. Pessoal, a principal utilidade de pronome é evitar, evitar a repetição. Já pensou, se você escreve um texto sobre meio ambiente, você vai passar o texto inteiro falando sobre meio ambiente? Meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente, vai repetir quantas vezes? E, professor, se for de uma página, é muita coisa. Se for de dez páginas, meu Deus, eu vou passar o dia inteiro escrevendo na expressão meio ambiente. Não pode. Então, eu posso usar, gente, um pronome. O pronome vai fazer com que você evite essa repetição. Então, você diz, ó, o meio ambiente precisa de muito cuidado. Este sofre muito com a ação do homem. Este, este é o meio ambiente. Tá ok? Este é o meio ambiente. Se você está falando dele, lá no final você quer falar novamente, aquele, aquele é o meio ambiente mais destruído pelo homem. Aquele, você está marcando, olha só, um, mais uma vez, o meio ambiente. Agora, uma distância um pouco maior. E aí, você evita, evita falar meio ambiente. Você evita a repetição do termo, ok? Gente, os pronomes, como eu já falei antes, tem diferentes formas para diferentes maneiras como a gente os utiliza. Então, para cada situação, você pode e deve utilizar um pronome diferente. Como assim, professor, você pode e deve usar um pronome para objeto, para sujeito, para possessivos, para tudo que você pensar, para demonstrativos. Tudo isso, gente, é marca de pronome, tá ok? Então, é importantíssimo que você esteja com isso na ponta da língua. Aqui eu coloquei só para mostrar para vocês. Eu não vou tomar meu tempo falando sobre esses protipos de pronome, não. Mas nós temos, olha só, pronomes pessoais, que esse é o tema do encontro de hoje. Nós temos os empty, empty, there, que são marcações de sujeito. Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes numerais, one e ones. Pronomes interrogativos, aqueles que dão comando de questão. Quando, como, onde, porque, pronomes reflexivos, usados na voz reflexiva. Pronomes recíprocos, usados na voz recíproca. Pronomes indefinidos, quando você não tem muita quantificação das coisas. Um, algum, algo, tudo isso aí é indefinido, né galera? E pronomes relativos, em orações relativas, também é utilizado, pegando aí os pronomes interrogativos como base. Só para mostrar para vocês as possibilidades. Nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez possibilidades diferentes de tipos de pronome que a gente utiliza diariamente e a gente, às vezes, nem percebe que está utilizando. Ok, gente? Então, definição, vamos definir o que é um pronome. Professor, a gente já viu um pouquinho, mas vamos trazer o dicionário. Galera, aqui, ó, é o que a gente chama de verbete. Professor, o que é que é um verbete ou um vocábulo? Verbete ou vocábulo é uma palavra encontrada no dicionário, é uma expressão do dicionário. O dicionário traz para você o que é a definição do que é aquela palavra ou o que significa aquela expressão. É para isso que serve o dicionário. Aqui, gente, procura aí no dicionário a expressão pronoun. Olha aí, ó. A palavra pronome é um substantivo, é um nome, porque nomeia aquilo, designa alguma coisa. Pessoal, isso aqui foi retirado, olha só, na nossa referência. No dicionário Marion Webster. É um dos mais famosos e renomados dicionários de todos os tempos. Inclusive, gente, já tem mais de 200 anos que esse dicionário é produzido. Então, é muito interessante. E fica como dica para vocês aí esse dicionário. Inclusive, para quem quer, para quem tem essa ideia de adquirir, de aquisição de vocabulário, esse dicionário, ele tem um programa de palavra do dia. Aí, o que esse dicionário faz, gente? Ele te envia, você se cadastra, coloca seu e-mail e ele te envia todos os dias uma palavra. Ah, professor, aprender só uma palavra? Pois é, mas imagina aí durante uma semana. São sete dias, você já aprendeu sete palavras em inglês. São dez dias, quinze dias, um mês, um ano. Se você tiver realmente esse foco para aprender durante um ano uma palavrinha só, você já aprendeu 365 palavras. Então, gente, é uma possibilidade. Tá ok? Você se cadastra e ele vai te enviando palavras. E, é claro, vai te enviando também a definição. O que é que eu espero num dicionário? Você espera a definição. A definição de um pronome. O que é um pronome? Número 1. No plural, nós temos a expressão pronouns. Any of a small set of words. Such as. Opa, cuidado aí com such as. Such as é marcação de exemplo. Por exemplo, I, she, he, you, we, it, or they. Utilizados em uma língua como substitutos. Olha só, substitutes. Pronouns ou noun phrases. Substitui nomes e também sintagmas nominais. And whose references are names and understood in the context. Sempre os seus referentes vão ser aqueles nomes que já são compreendidos em um determinado contexto. Ok, gente? Então, isso aqui é um pronome. São usados como substitutos para os substantivos ou sintagmas nominais. Cujos referentes são nomeados ou entendidos a partir daquele contexto. Ok? Esse é o que a gente entende como pronome ou pronoun. Vamos ver então alguns exemplos. Olha só, que é para a gente poder ir se ambientando. People around the world speak English. They speak it. Everywhere. Professor, aqui eu tenho um bocadão de pronome. Não tenho? Tenho. Verdade. Eu tenho duas frases. Então, a primeira vai te dar o contexto. Observa aí o contexto. People, sujeito. As pessoas ao redor do mundo. Tudo isso aqui é sujeito, gente. Pessoal, como é que eu sei que isso tudo é sujeito? Porque olha o meu verbo aqui. O verbo é o verbo speak. É o verbo falar. As pessoas ao redor do mundo falam inglês. Professor, então, tudo isso aqui é sujeito. Inglês, está depois do verbo, é o meu objeto. Verdade. Isso aí já está feita a nossa primeira análise. Sujeito, verbo e objeto. Tudo bem? Tranquilo e favorável, gente? Sujeito, verbo e objeto. Na minha segunda frase, perceba, perceba, perceba. Na minha segunda frase, eu tenho mais uma vez o mesmo verbo. Olha ele aí, ó. É o verbo speak. Ele não pode ser referenciado através de pronome. Pronome só referencia nome, só referencia substantivo. Verbo é verbo. Verbo marca ação, marca estado, marca fenômeno da natureza. Então, ele não pode ser substituído por pronome, ok? Aí, professor, ok, entendi quem é o meu sujeito. O que vem antes do meu sujeito é? Melhor, quem é meu verbo. Quem vem antes do meu verbo é meu sujeito. Então, meu sujeito é véi. E quem vem depois? Quem vem depois é o meu objeto. Além do objeto, eu posso ter também um complemento, tá ok? Esse complemento, eu vou deixar ele um pouco de lado. Não vai ser esse o nosso foco do encontro de hoje. No caso aí, eu ainda tenho aí um pronome, tá gente? Em todo lugar. Com a função de adjunto de lugar, tá bom? Mas, nosso encontro não vai focar nele. Nosso encontro vai focar nos pronomes pessoais. Os pronomes de pessoa. Seja de pessoa sujeito, seja de pessoa objeto. Tá ok? Eu já dei o exemplo pra vocês. Pra vocês separarem essa ideia. De sujeito e de objeto. Mesmo que seja pessoa. Pessoa pode ser sujeito. Pessoa também pode ser objeto. Mas não é objeto como um liquidificador. Como uma porta. Não, não é isso não. Nada disso. Tá ok? É o objeto sintático. É o objeto da frase. Tá ok? Gente, vamos analisar então quem se refere a quê aqui nessa frase. Olha, professor, se people é sujeito. Vai continuar sendo ele, não é? E verdade, gente, ó. Pessoas. Vem. Terceira pessoa do plural. As pessoas ao redor do mundo. Estas pessoas. Vem. Falam no. Quem é esse E aqui, gente? Que é meu objeto. Quem é esse objeto? English. Olha aí, ó. Esse E se refere ao inglês. A língua. Professor, e esse E? Ele é sujeito. Ou melhor, ele é objeto neutro. Pronome neutro. Com certeza. Por quê? Porque English. English não é pessoa. English é algo abstrato. A língua inglesa. Não dá pra você tocar. Não é algo concreto. É algo abstrato. A língua inglesa. Então, a língua inglesa é falada por pessoas ao redor do mundo. Professor, então, cadê aí os nossos pronomes? Olha aí os nossos pronomes aí, ó. O primeiro deles é o they, que se refere às pessoas. Elas. O falam. O quem é esse it? O falam. O inglês. Então, gente, se percebe que a palavra, a expressão, na verdade, people around the world foi toda substituída por they. E a expressão English, a língua inglesa, foi toda substituída por it. Só pra não repetir, professor. Justamente. Só pra não repetir. Então, pessoas em todo o mundo, ao redor do mundo, falam inglês. Elas. Elas quem? As pessoas. Ou falam. Ou quem? O inglês. E o verbo tá aqui. Ou falam em todos os lugares. Professor, em português, como é que fica? Da mesma forma. Sujeito. Olha a inversão. Olha a inversão. Olha a inversão. Objeto, depois verbo. Professor, mas você mostrou pra gente, agora há pouco, que em inglês é sempre sujeito, verbo e objeto. Pois é, gente. A língua portuguesa, ela tem dessas peças que ela prega na gente. Às vezes, ela inverte uma coisa com a outra. E você é que se veja pra entender. A língua inglesa, não. Então, a língua inglesa, ela vai respeitar essa sequência aqui. Sujeito, verbo, objeto. Primeira coisa que aparecer vai ser sujeito. A segunda que aparecer vai ser verbo. E a última vai ser objeto. Professor, tem exceção? Tem. Tem algumas pouquinhas exceções, mas tem. Como modo imperativo e como expressões deslocadas. Professor, se eu encontrar uma expressão deslocada, como é que eu visualizo isso? Uma vírgula. Se você encontrar uma vírgula, depois da vírgula vai ser seu sujeito. Se a frase começar e você... Isso aqui não é... Não, isso aqui não é o sujeito, não. Tá estranho? Vírgula. Depois da vírgula, pode ter certeza que vem SVO. Sujeito, verbo e objeto. Galerinha, vamos fazer um break. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Vimos aqui o nosso primeiro exemplo. Eu vou dar um minutinho pra vocês. São três minutos. Vocês já conhecem essa pausa. Já conhecem esse break. É rapidinho, é só pra beber uma água, esticar um pouquinho a coluna e retornar pra gente continuar o nosso encontro com mais exemplos. Tá ok, gente? De novo, pra tratar desse conteúdo, gente, exemplos. Não adianta. Quanto mais exemplos você trabalhar, melhor. É a prática que vai levar você à perfeição. Não esqueça. Quanto mais exemplos, melhor. Então, vamos tratar desses exemplos. Vamos praticar. Tá bom? Vamos fazer, então, a pausa. Três minutinhos. Já, já, a gente retorna. Vejo você em alguns instantes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.